Pessoal, a nossa gloriosa e combativa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, vai completar 16 anos de luta. Nesse ano, a CTB se tornou a segunda central mais relevante do país e representamos hoje quase 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados. Parabéns à nossa amada Central. Deixo aqui também meus parabéns a todos os companheiros e companheiras que fazem parte dessa luta aguerrida em todo o Brasil. Sigamos firmes porque na CTB a luta é para valer. Grande abraço!